Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um filme que tocou o meu coração. Eu estava na sétima série, por incrível que pareça, porque, coincidentemente, é a série que o Trevor está no filme, que é A Corrente do Bem. Uma professora de português muito querida, minha amiga, deu esse filme para a gente ver no colégio e, claro, né, sétima série, ninguém prestou atenção, ninguém estava nem aí para o filme, mas eu estava. Eu fiquei completamente, assim, tocada pelo que o filme fala, assim, com o Trevor, que era muito pequeno, e ele desenvolveu um baita trabalho de estudos sociais quando os colegas não faziam nada, porque eu sempre gostei também de desenvolver trabalhos que ninguém estava nem aí, mas para mim era importante porque o professor pediu e eu queria fazer. Então, eu fiquei muito, assim, tocada com aquele filme também, porque eu era muito fã e ainda sou fã, apesar do que o Kevin Spacey fez, né, foi acusado, fez e tal. Eu continuo sendo fã do trabalho dele e eu fiquei completamente, assim, extasiada, quando eu vi ele e todo queimado e a história dele é demais, assim, a história da Ariane também, que é a mãe do Trevor, e também que conta com um elenco maravilhoso e com uma mesma música, é praticamente igual o do Beleza Americana, que é o Thomas Newman que faz a trilha sonora e é muito parecido e é demais. E é um filme de 2000, o Beleza Americana foi de 99 e também conta um elenco maravilhoso com o John Bon Jovi, que filme, sabe, Bon Jovi, e ele estava muito lindo. Então, vamos começar desde o início, né. A Beleza Americana, op, a corrente do bem, fala sobre um jovem menino da sétima série que está ali com um novo professor que é deficiente e todos os coleguinhas riem do professor, menos o Trevor. E o Trevor é o Halen Joe Oldsmann, que fez também o AI Inteligência Artificial, que era um baita, em sexto sentido, um baita ator. E com a chegada, assim, da idade, de 20 anos, ele parou de fazer filmes. Enfim. E o Kevin Spacey desenvolve um trabalho, ele é um professor completamente, assim, meio já desgastado, não quer saber muito, assim, dos alunos, porque ele dá os trabalhos dos alunos só, ficam tirando o sarro, não fazem nada. Nada, assim, desafiador. E ele resolve fazer esse desafio para os alunos, que é fazer um trabalho que possa mudar o mundo, uma coisa assim. Só que ninguém... As crianças ali desenvolveram umas bobagens, mas o Trevor teve a ideia de fazer uma corrente do bem, na qual tu ajudaria três pessoas, e aquelas três pessoas teriam que ajudar três terças e tal. E chamou a atenção do Eugene, que é o Kevin Spacey, isso aí ficou assim, poxa, como é que esse guri teve essa ideia e tal. Só que o Trevor tentou ajudar um mendigo, que ele viu que o mendigo, até a seta, assim, estava muito bem e tal, conseguiu um emprego, e o Trevor ficou muito animado, porém, ele decaiu. Tentou ajudar a mãe dele a conseguir um namorado, daí ela fez namorar, ela namorar o professor, e tentou ajudar um menininho que sofria bullying de uns maiores, mas também não foi bem sucedido, na cabeça dele. Porque daí o filme começa a mostrar várias notícias, assim, atravessou todo o estado, essa corrente do bem. Todo mundo que ele ajudou, começou a ajudar outras pessoas, até que foi realmente uma corrente, e o repórter chega ali na porta dele e pergunta quem é o Trevor. E a mãe dele fica incrédula, assim, quando tudo começa a dar certo. Então, é um filme, assim, que vai te emocionando de momento a momento, e o final é completamente surpreendente, muito triste. Porque ele realmente conseguiu fazer com que a corrente do bem fosse bem sucedida, e não tem um final tão feliz pra ele, mas pra todas as outras pessoas que ele ajudou, sim. E isso ele evitou indiretamente pessoas de cometer suicídio, de se drogar, de se alcoolizar de novo, de depressão, muitas coisas, assim, demais. E é muito legal de assistir. É um filme bem, assim, com roupas de 2000, assim, é bem 2000 mesmo, na virada que teve. E a trilha sonora é maravilhosa, como eu falei, bem parecida com a dobeleza americana. E, realmente, assim, é emocionante esse filme. Quem olha e não chora tem algum problema. É muito bom. E o Kevin Spacey tá excepcional. E o Guri, o Trevor, sempre é excepcional em todos os filmes que ele faz. E fazia, né? Então, é isso que eu acho. Espero que vocês assistam esse filme, que vale muito a pena assistir. Tchau. 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 Tchau.